Volte amor Volte amor Volte amor Eu sei Se enganar ainda Se enganar volte amor Volte amor Me armei Volte amor 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 Não sei o que é que eu faço Querido que eu adoro Eu bem estou sozinho Preciso de vocês Meu Deus não me desespera Eu não faço te perder Jesus, meu amor, a sua falta Muita sua falta E ter as suas chances Eu quero te mostrar Como eu sempre vou dar o seu amor Se um destino em vez eu não posso mais entrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Eu quero te dar o seu amor E o que? Eu quero te dar o seu amor Tá vendo? Olha a pele cá comigo Mas não me deixe Essa solução Eu quero te dar o seu amor Eu quero te dar o seu amor E aí E aí E aí E aí Amém.